Você me esqueceu, você me abandonou, você me enlodiu, meu grande amor. Você me esqueceu, você me abandonou, você me enlodiu, meu grande amor. Quanto mais que eu lhe agradava, mais você se aborrecia, eu saí pelo mundo afora, mas na frente apareceu. Uma menina me perguntou, por que você está tão triste, por que quem eu gosto não gosta de mim? Por que quem eu gosto não gosta de mim? Você me esqueceu, você me abandonou, você me enlodiu, meu grande amor. Você me esqueceu, você me abandonou, você me enlodiu, meu grande amor. O outro mais que eu lhe agradava, mais você se aborrecia, eu saí pelo mundo afora, mas na frente apareceu. Uma menina me perguntou, por que você está tão triste? Por que quem eu gosto não gosta de mim? Porque quem eu gosto não gosta de mim Porque nem eu gosto não gosta de mim Porque nem eu gosto não gosta de mim